Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquário e esse é um vídeo rápido, somente para responder alguns questionamentos que foram feitos aqui tanto pelo WhatsApp da loja, alguns questionamentos que apareceram também durante a semana aqui na loja e algumas perguntas que o pessoal geralmente faz aí, deixa aí nos comentários eu lancei uma enquete ainda há pouco, há poucos dias atrás, perguntando uma sugestão pedindo uma sugestão a vocês sobre o assunto do nosso próximo vídeo e o assunto que foi escolhido por vocês foi a manutenção de aquário plantado nós já estamos preparando aí esse vídeo para ser publicado então enquanto a gente prepara esse outro vídeo, eu estou fazendo esse para responder outros questionamentos um questionamento que me fizeram é, Luciano, por que você usa essa jaqueta? essa jaqueta aqui é uma jaqueta que me ajuda muito na hora que eu vou montar aquário plantado porque eu posso colocar diversas ferramentas, produtos e etc e tal porque ela tem muito bolso, é uma jaqueta que tem muito bolso e isso ajuda muito na hora que a gente vai montar um aquário plantado então está respondida a pergunta sim, essa jaqueta a gente consegue comprar em casas de caça, pesca ou até em casas de fotografia em casas de fotografia o pessoal encontra também, geralmente jornalista, fotógrafo, usa muito esse tipo de material bom, um questionamento que chegou aqui essa semana, um cliente que tem um aquário de quindios falou que os quindios começaram a ficar estranhos, parar de comer eles pararam de comer e de repente estavam ficando com a barriga muito inchada e aí a gente foi investigar o que é que estaria acontecendo eu pedi inclusive a ele que trouxesse uma amostra da água do aquário dele eu fiz todos os testes, amônia zerada, pH neutro outros elementos, nitrato, nitrito, deram em níveis aceitáveis então aí eu fui perguntar a ele que tipo de ração, que tipo de alimentação ele estava dando aos peixes e a resposta foi que me deixou surpreso bom, ele comprou esse tipo de ração aqui, aqui em Recife aqui em Recife vende muito em pet shop, esse tipo de ração assim, em saco de picolé, eles vendem assim, fracionam em saco de picolé essa ração aqui, ela é realmente uma ração para peixes mas ela é uma ração que é destinada para peixes de corte tilápia, etc então não é destinada a essa ração para peixes ornamentais a ração para peixes ornamentais é uma ração tem que ser uma ração bem melhor então ele estava dando essa ração aqui para os peixes para você ter ideia, aqui em Recife um pacote desse aqui, eu pesei agora, ele dá 150 gramas de ração 150 gramas, olha só um pacote desse aqui, ele compra por 5 reais bom, uma ração boa para kings de boa qualidade, você vai comprar na faixa de 20, 25, 30 reais né, uma ração de boa qualidade é um pote de 50 gramas então você vê aí, a diferença é enorme né, uns 50 gramas por 25, 30 reais e essa aqui por 5 reais, 150 gramas então, o que é que acontece com o quíngue? o quíngue, quando come esse tipo de ração aqui ele fica constirpado é como se fosse uma prisão de ventre do peixe e aí, ele realmente morre e não tem muito o que ser feito porque é uma doença interna grave então, realmente é perder o peixe então, fica aí aquela dica, pessoal peixe ornamental não come a mesma ração de peixe de corte a composição é totalmente diferente o organismo também é muito mais sensível dos peixes ornamentais ok bom, pessoal, vocês têm visto aqui no canal que nós já fizemos alguns aquários low-tech e nós não usamos nenhum tipo de substrato fértil usamos apenas o substrato inerte que é aquela camada sem nutrientes que é areia mesmo, normal bom, algumas pessoas perguntam e aí, Luciano se eu quiser fazer um aquário high-tech utilizando plantas mais delicadas plantas mais exigentes qual substrato fértil que você aconselharia? bom, eu vou mostrar um substrato fértil que é um lançamento da Oxantec que é assim, muito bom ele atende muito bem a todas as necessidades de um aquário high-tech eu vou, inclusive, me afastar um pouco e vou colocar aqui do lado algumas fotos de montagem de um aquário high-tech de um aquário mais trabalhoso utilizando esse substrato que eu vou mostrar a vocês agora ok? então, aqui eu vou deixar as fotos enquanto eu falo e mostro o substrato bom, o substrato que eu quero mostrar a vocês é esse aqui, ó da Oxantec ele é um substrato altamente altamente fértil de muito boa qualidade pode ter contato com a água você não vai ter aquele problema de quando você preencher o seu aquário colocar água no seu aquário você ter aquela água turva em excesso ou aquela lama que fica em alguns casos de alguns substratos tá? então, aqui do lado vocês viram as fotos de uma montagem feita com esse com esse substrato aqui da Oxantec a Oxantec tem esse substrato aqui nessa apresentação que é o pacote de 2,5 kg 2,5 kg eu vou mostrar aqui a vocês ele é um substrato do tipo premium ele é muito bom é assim o que há de melhor de substrato fértil da Oxantec botar aqui no cantinho mas a gente tem outras opções também eu tenho um outro substrato aqui que eu vou mostrar a vocês esse aqui é da Siquen esse aqui é o Florite Black Sandy olha só esse substrato da Siquen algumas pessoas acham que é muito caro e que não vale a pena investir porque o preço dele é um pouco mais alto mas aí é que tá depende muito do layout que você tá querendo montar no seu aquário então se você tá precisando de um substrato que seja realmente bom para plantas muito exigentes então eu aconselho você usar esse substrato aqui da Siquen tá é um substrato de excelente qualidade e eu vou mostrar a vocês também uma outra versão que é essa versão aqui olha só esse aqui é o Florite Florite a diferença é que ele é olha só meio amarronzado tá ele é meio amarronzado e é muito bom ele tem um acabamento muito legal para você fazer aquário tipo handscape e etc também é um substrato que é um pouco mais caro mas vale a pena tudo vai depender do layout e do aquapaisagismo que você vai elaborar para o seu aquário ok bom não vale a pena se colocar um substrato muito barato no aquário principalmente aquele substrato de humus e etc e tal eu nunca uso aquilo ali porque você vai precisar ter uma camada fértil e por cima aquela camada inerte no que você planta ou você vai mudar depois essa planta de lugar você pode ter um vazamento da camada fértil para a coluna d'água né e aí você vai termina perdendo todo o aquário porque esse vazamento vai sujar a água vai turvar e vai causar uma série de problemas beleza então fica aí essas dicas já estamos providenciando o vídeo sobre manutenção do aquário plantado que vamos fazer a poda do aquário plantado e em breve a gente está postando então lembrando a vocês aí quem está inscrito no canal que der uma olhada aí no vídeo confere se a inscrição confere se a notificação se o sininho está ativo se não estiver ativo pode deixar ele aí para receber as notificações dos próximos vídeos e você pode acompanhar também as nossas redes sociais aí no facebook no instagram basta botar lá projeto aquário recife que você consegue chegar e consegue achar a nossa loja lá ok um grande abraço para vocês e até o próximo